Excelentíssima Senhora Presidente, companheiros vereadores, vereadoras, pessoal que nos assiste através da TV Diário, TV SBU, na TV Câmara, Blog Jardim do Agreste, Blog da Cidade. Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa aos nossos ouvintes. O nosso som está com um problema e não deu para resolver. Iniciou o problema no início da sessão, não deu para resolver durante a sessão. Vou procurar resolver na próxima sessão, se Deus quiser, vai estar tudo normalizado novamente. Se eu lhe mandar um abraço, que a semana passada não deu para fazer isso, a nossa aniversariante Deiziane Farias, a minha amiga Tati, esposa de Elay de Porfírio, que Deus ilumine vocês, Tati e Deiziane, são as madrinhas de Davi, meu neto. Um abraço a Pedro Cavalcante, que aniversariou também semana passada, Pedro, meu primo lá, neto de Rivá Cavalcante. Débora Oliveira, professora Débora, esposa de Diego de Zé Maria. Maria do Pachequinho. Sílvia Oliveira, Jardim Subraga, Aline de seu Didi, Elba Braga, esposa do meu amigo Jardim Anacleto, Dona Marinete, lá do Cito Armazém, Samuel Barra, que aniversariou ontem, Betânia Pacheco, Nívia Calado, funcionária dessa casa legislativa. Em nome dessas pessoas, eu saldo todos os aniversariantes da semana. Mas gostaria de dizer à nossa população, aos nossos ouvintes, ao povo de São Beto UNA, que desde que assumi essa casa, se vocês pegaram o meu discurso de posse, será que eu pedia que essa casa fosse conduzida? Eu estou conduzindo com dignidade, com seriedade. Peço toda vez, nas duas vezes que assumi, que o gerador respeite a nossa população, respeite os nossos colegas. Houve um episódio negativo semana passada, matéria nacional, em todas as instâncias do país, matéria negativa a essa casa. Agora mesmo recebi do SBT, da Globo, para responder sobre o ocorrido que aconteceu. Todas as vezes que aconteceu alguma coisa aqui, foi indicado o Conselho de Ética. Foi levado ao Conselho de Ética. O Conselho de Ética é composto de pessoas de bem, de vereadores de bem, como são todos dessa casa, para que apure os erros e as atitudes, se houve a falta de decoro parlamentar, que faça punição, isso com qualquer vereador dessa casa. Já foi punido, o vereador Rinaldo já foi punido por duas vezes, pelo Conselho de Ética. Então eu estou conduzindo essa casa da forma que é para ser. Querendo que tenham respeito a nossa população. Querendo que respeite os nossos colegas. Nós temos já muitos problemas na nossa cidade. Muitos problemas para se resolver. Não adianta estar aqui, denigrindo a imagem de ninguém, maltratando ninguém. Eu acho que nessa tribuna, não ficam para chamar ninguém de ladrão. Se a gente acha que uma pessoa é ladrão, aqui está o fórum ao lado, está o promotor, está o juiz. Pessoas de bem de São Bento do UNA, não pode ser esculhambado só porque eu tenho um problema e uma raiva daquela pessoa. Que nós sabemos que não acontece isso. A nossa população sabe que não acontece isso. Nós temos que prezar nessa casa o respeito. A gente tem que ser o espelho da juventude. A política que está aí, ninguém acredita mais em políticos. Se continuarmos assim daqui a pouco, a juventude de São Bento assiste a uma sessão dessa casa, que nós precisamos nessa casa de jovens políticos, de jovens vereadores, que surja novas lideranças. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser o espelho dessa juventude, da nossa população. Fazer política com seriedade, com respeito. Aqui nessa casa, eu procuro atender todos os vereadores, independente de qual partido seja. Eu duvido que um diga aqui que eu não atendi ele da forma igual um ao outro. Então eu peço que a partir de hoje a gente continue aqui nessa tribuna respeitando o pessoal que está em casa nos assistindo. Para que o pessoal possa saber o que o vereador está fazendo, o que está debatendo. sem chamar ninguém de ladrão, sem denigriar mais de ninguém, respeitando a nossa população, respeitando as pessoas que ajudam São Bento do Una. aqui nós temos vários empresários que ajudam São Bento do Una. Recebi várias ligações de vários empresários. Recebi uma ligação de um cidadão que eu jamais imaginava que ele ia ligar e fez um áudio dizendo que não se envolvia em política, mas que realmente, inclusive me parabenizando pela atitude que tive, mas que realmente tinha que mudar a postura da casa. E eu espero que comece a mudar, comece a ter respeito. Aqui nós não estamos aqui para matar ninguém, para agredir ninguém. Aqui nós temos para fazer o bem à nossa população. tem coisa pior do que uma discussão, um contatêmpio com outro colega, prejudica. Não tem necessidade disso. Aqui eu vou discordar de Pachequinho, eu vou discordar de João Medeiros, eu vou discordar de qualquer vereador. Agora discordando com respeito. Como vou discordar agora do vereador Pachequinho, que me antecedeu, ficou triste que eu fiz um vídeo lá na vila. Eu fiz um vídeo na vila do Espírito Santo, porque me chamaram lá. O vereador Nilton já tinha falado aqui em Nilton da Rádio. Espírito Santo está cheio de buracos às ruas. Todas as ruas de Espírito Santo têm um buraco. Lixo em todo canto. O posto de saúde não se fala. Eu fui fazer o vídeo para mostrar ao prefeito e não maltratei na hora que fiz o vídeo. prefeito, o senhor está onde? Vamos recuperar isso aqui, prefeito. O Espírito Santo está esburacado. Está meio abandonado à vila do Espírito Santo. Que no início do mandato levaram um caminhão para fazer limpeza lá, fizeram vários vídeos mostrando caçamba, caminhão e estava abandonado o lixo na rua, buraco, toda rua tem um buraco em túlio de qualquer tipo de metralha. E se você for ali no Alto Santiago, aquela rua que subia para o Agra era a rua mais limpa de São Bento. Hoje está também abandonada aquela rua. Se você subir da avenida para o loteamento Maria Cordeiro, é um absurdo não passar mais carro, cheio de buraco, de esgoto estourado. E se você for aqui no sítio Gravatá, lá no portal da Ciridó, que loteamento sujo, é esgoto estourado há mais de ano naquele loteamento. Nós temos que lutar pela melhoria de São Bento. Tem reclamações aqui todos os dias de falta de cuidador. A mãe dizendo meu filho vai perder o ano por falta de cuidador. está aqui no meu celular as mães solicitando o atraso dos ônibus para pegar os alunos para chegar na faculdade, reclamações. E outra coisa que mais me indignou foi a venda da usina de asfalto. Venderam uma usina de asfalto que custou 220 mil reais por 20 contos. eu passei lá quando vi que tiraram os tanques lá de cima de onde era a estrutura para fazer o asfalto quente. Aí entristece. Que necessidade foi essa de vender uma usina de asfalto que servia o nosso município todo ano para tapar os buracos por 20 mil reais? Vamos discutir isso aqui vereadores sem maltratar ninguém. aí estão colocando agora um asfalto umas pedrinhas aí junto com um negócio preto se isso é picho que é aquilo bate no buraco qualquer chuvinha já tira. Olha ali do lado da igreja fizeram o serviço foi embora de imediato na primeira chuva que deu. Mas quero agradecer ao empresário Zé Almeida que fez e continua fazendo por São Beto do Una o empresário que colocou uma ambulância em cada vila do próprio bolso o empresário que hoje está com dois tratores lá na Jurubeba lá com Nadim dois tratores com o Nilton da Rádio um com o Sidclei um com a Vanildo um com o Diogo um com o Romilso um com o Sabaquim um com o Cícero da Rua Nova um com o Nilton do Tamanduá um com o João da Cruzinha e o outro no Alto Santiago Arano Terra para o pequeno produtor de nossa cidade. Por que chegar aqui nessa tribuna e esculhambar uma pessoa que só faz o bem ao povo de São Bento? Vamos acabar com isso minha gente Esse cidadão é o cidadão que mais ajuda esse povo em todas as áreas é colocando água na zona rural é colocar água na vila do Espírito Santo é limpando barreira é fazendo buraco de cisterna fazendo de tudo em nossa cidade para ajudar o nosso povo e por motivo por motivo de raiva vinha a tribuna esculhambar desnecessário se eu tiver um problema com uma pessoa eu resolvo com ela e tem outra coisa a tribuna dessa casa aqui a imunidade dela tem imunidade parlamentar mas às vezes você vai ser processado no fórum e não vai provar está dizendo uma coisa que não acontece vai ter que se redimir nessa tribuna se o juiz mandar vai ter que se redimir nessa tribuna quem errar nessa casa? qualquer um de nós qualquer um de nós vereadores eu espero que agora para frente como eu pedi ao vereador Rinaldo a gente se comporte todo mundo como vereador nessa casa já passei do meu tempo muito obrigado a todos uma feliz semana santa o vereador está na tribuna eu peço silêncio e todos os vereadores aqui passam um pouquinho dos seus 10 minutos não adianta o vereador estar pedindo para tirar o vereador da tribuna obrigado inclusive vereador eu deixei o vereador Júnior passar mais tempo ficou sem falar semana passada e o vereador Júnior foi assim vereador um abraço a todos e até a próxima quarta-feira se Deus assim nos permitir muito obrigado a todos os vereadores e a todos os sombeteiros que nos escutaram